Pois é, a temperatura lá em cima está cada vez mais difícil enfrentar o calorão, né? Só mesmo com muita água e protetor solar. E pra quem trabalha ao ar livre ou perto de um forno, cuidado tem que ser ainda maior. Todos os dias o almoço de muita gente vai girando nesse espeto. Pra ficar douradinho ou frango assado, passa uns 40 minutos aí nessa máquina. Durante a semana são vendidas 50 unidades por dia. E de sábado e de domingo, 300. Quem fica de castigo cuidando da produção é o Alexandre. O gerente da padaria tem que suportar o bafo quente que sai quando a porta é aberta. E bota quente nisso. São aproximadamente 180 graus. Mas ele dá um jeitinho de aliviar esse mormaço todo. Nada como tomar uma aguinha, né? Pra refrescar. A gente vai tomando água o dia inteiro. E quem trabalha exposto ao sol, então? Os amarelinhos precisam ficar de olho no trânsito. Faça chuva ou faça sol. E quando faz sol, esse pessoal sofre, viu? A bota preta esquenta pra valer. O suor escorre, não tem jeito. E o uniforme fica encharcado no fim do dia. Esse agente, que tem pele bem clarinha, além de fiscalizar o trânsito, tem que fiscalizar se é a hora de retocar o protetor solar. Tem que passar o protetor a cada duas horas. Renovar, buscar água e por aí vai. Na construção civil, mais trabalhadores incomodados, com tanta quentura. Nesse canteiro de obras, a rotina do serviço foi adaptada por conta das altas temperaturas. Os operários agora repõem o protetor solar com mais frequência. Outra preocupação é manter os trabalhadores hidratados. Com esse calorão todo que tá fazendo, o número de pausas pro pessoal tomar água aumentou. Se no frio, era uma vez por dia só, agora são seis vezes. Vou fazer o seguinte também, vou aproveitar e fazer a minha pausinha, né? O cansaço hoje, no sentido de calor, é muito maior do que o cansaço físico que a pessoa tem. Então, o desgaste já não é tão grande em cima disso. Então, melhorou muito e também a questão de funcionários que saem do serviço por causa de insolação ou por causa de algum outro motivo, já não acaba correndo conosco. E enquanto a chuva não vem pra refrescar, só nos resta apelar. Ó, São Pedro, manda água pra nós aí, que tá precisando, hein? Tá precisando.